Dock Dock, oferecimento Green Cross, soluções em saúde. Em 2005, os gastos de saúde, eles foram de 45 bilhões de reais. Em 2015, essa cifra dobrou para 105 bilhões de reais. Parte desses gastos, eles foram assumidos pelas doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho. Nós estamos aqui na Green Cross, uma empresa especializada em segurança do trabalho e medicina do trabalho, que vai nos auxiliar com o tema de hoje. A medicina do trabalho é uma ciência preventiva, cujo maior objetivo é fazer com que as pessoas não desenvolvam doenças do trabalho e nem acidentes de trabalho. Muitas empresas, elas ficam preocupadas mais com o documento e tal, mas o foco maior é o trabalhador. Para vocês terem uma ideia, alguns riscos com o trabalho na altura. Você precisa ver se esse trabalhador, ele não está com diabetes compensado, se a hipertensão dele está controlada, tá certo? Exames também, para ver se esse trabalhador não tem problemas com convulsões. Mas imagina ele trabalhando em altura e tem uma convulsão lá de cima. Vê se esse trabalhador também não tem uma anemia. A anemia também pode trazer desmaios. Outro detalhe também importante são os riscos de movimentos repetitivos. Os movimentos repetitivos, eles podem trazer doenças osteomusculares. Essas doenças osteomusculares, elas podem incapacitar o trabalhador. Por isso você fazer um bom levantamento dos riscos ergonômicos. E também tratar eles, fazendo mudanças ergonômicas, mudança no ciclo da produção, para poder com que esses trabalhadores não desenvolvam esse tipo de doenças. Outra coisa muito importante também dentro da saúde dos trabalhadores, é a perda auditiva induzida pelo ruído. O fato de você eliminar o risco na fonte, ele é muito importante. Nós fazemos uma audiometria a cada tempo, para a gente poder identificar se já há um início dessa perda auditiva. Dessa forma nós conseguimos tratar isso de uma forma rápida e fazer a prevenção adequada para que essa pessoa não desenvolva esse tipo de doenças. Nós estamos com o diretor de segurança do trabalho da Green Cross Soluções de Saúde, engenheiro de segurança Jonathan Arruda. Jonathan, tudo bem? Tudo bem, doutor. Legal. Qual é o papel da segurança do trabalho para a prevenção de acidente e doenças do trabalho? É, doutor. O principal papel da segurança do trabalho hoje dentro de uma organização é garantir a qualidade de vida laboral dos trabalhadores, né? Através de programas de prevenção com a gestão eficiente. Mas é só fazer o documento e entregar lá para o Ministério do Trabalho? Isso já é o suficiente para que a empresa tenha ganhos? Atualmente vivemos um cenário que a elaboração do documento simplesmente, hoje é o que ocorre e a implementação do programa de prevenção é o que pode gerar e o que vai gerar em empresa algum tipo de benefício. A gente sabe que os riscos do trabalho, eles podem ocasionar acidentes e doenças. Fala um pouquinho da importância de fazer esse levantamento de uma forma bem adequada mesmo. A maior importância hoje, vindo já da avaliação de risco ambiental, é você conseguir pontuar e recomendar a uma organização o equipamento específico para aquela atividade. A deficiência que nós temos na avaliação prévia desse equipamento pode resultar em um acidente inócuo, um acidente dentro de uma organização. Diante, eu percebi o quanto que a engenharia, o estudo, pode ajudar na prevenção e também eliminando alguns riscos para a questão de acidentes e doenças do trabalho. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua explicação. Empresas como a Green Cross atuam na prevenção de doenças do trabalho e os acidentes do trabalho, trazendo benefícios para todos os envolvidos, desde o trabalhador até o empresário. Portanto, é muito importante você sempre lembrar que a sua parte é a prevenção. Mas se você precisar de uma ajuda, toque-bob, bata na porta do doutor. Música